Confesso, acordei achando tudo indiferente Verdade, acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas ação quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas ação quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Eu e você Não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Eu sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história Que a história de nós dois Pois não me interessa Se eu tento esconder meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida E ahhh E ahhh A CIDADE NO BRASIL